Go, nothing can stop me, I'm all the way up All the way up, all the way up All the way up, I'm all the way up Pumatim, 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 pumatim Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Pumatim, 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 pumat No meio de idas e vidas, se quiser voltar, tu pode voltar a vida Tanto a da silicone na raba, no clima do México, México linda, grita Gista alfa do Mandela com o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Desce com a tcheca, desce com a tcheca, desce com a tcheca na ponta da pica Desce com a tcheca, desce com a tcheca na ponta da pica Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Eu to com o alfa nessa porra e nós só tem as ponta rara que rafou ele pra me chupar No bem caldo da caixa, tá com a moto por cima, cê calcinha, cê tá na pica de mini saia Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da ponta da ponta da ponta da ponta da pica Muita Ho, mhannanana e tu desce com a tcheca na ponta da ponta da pica Isso é o GFDC, o alfa do Mandela E hoje é FDC, um opa do modelo Dela, dela, um opa do modelo E hoje é FDC! might não não o 2 o an No meio de idas e vidas, tem que ter tudo isso, pode voltar a vida Tanto a da silicone na raba, não mexe com mexe com linda E tá alfato, não sou o nome do homem que te mata a vida Ele que banca, só brisa menina e tu desce com a tcheca na ponta da vida E tu desce com a tcheca Nothin' can stop me, I'm all the way up All the way up I'm all the way up I'm all the way up Nothin' can stop me, I'm all the way up